Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro, Tio Nitro, começando com o nosso primeiro tutorial Old Dragon 2ª edição, esse jogo maravilhoso da Buró Jogos Brasil, e quero fazer um convite para vocês visitarem o Old Dragon Online, tá? Você viu a vinhetinha aqui antes desse vídeo, Old Dragon Online, é um site oficial da Old Dragon, que tem muitas coisas legais, tem download, tem banco de dados, tem monstro, tem aventura, tem animaçõezinhas maravilhosas que explicam algumas regrinhas do Old Dragon, então visite lá, tá? Eu vou botar o link aqui do Old Dragon, do Linktree do Old Dragon, que tem todos os links, a comunidade, o grupo do WhatsApp, e também que o Tio Nitro também tá lá, eu tô lá no grupo do WhatsApp de todos do Old Dragon 2ª edição e do 1ª edição também, qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim. Então esse é o nosso tutorial, mais uma vez, fazendo a nossa tradição aqui do canal Newton Nitro, né? Desde que a gente começou lá em 2010, lá um tempo atrás, quando começou o Old Dragon, eu já faço uns videozinhos de tutoriais para ensinar as regras e para espalhar esse joguinho, Old Dragon, que é doido demais, um dos jogos de fantasia medieval mais jogados no Brasil, querido, muito gostoso de jogar, muito bom, bom para iniciante, bom para veterano, bom para quem jogava D&D, D&D lá nos anos 80, tem o espírito do Old School, espírito das regras simples, da improvisação, do balacobaco, é doido demais o nosso grande Old Dragon, que agora está na sua 2ª edição, que é uma nova edição, teve um financiamento coletivo maravilhoso, vocês visitem aqui, eu tenho um vídeo com todos os livros que eu recebi desse financiamento coletivo do Old Dragon 2ª edição, que olha só, olha que maravilha, aqui, olha só, doido demais, e hoje a gente vai aprender, vamos começar o nosso tutoriais com os atributos, atributos de personagem, um jeito bem legal de começar, e olha só, gente, esse é o PDF, o PDF vai estar disponibilizado gratuitamente para todo mundo que quiser conhecer, daqui a pouco vai ter também aqui umas Nitro Sessions de Old Dragon 2ª edição, convido vocês a assistirem, vai ter umas alterações de regra, regra caseira do Tio Nitro, só porque é como a stream, a gente tem que fazer mais rápido e tal, mas é Old Dragon raiz, então convido vocês, vai ser lógico lá no cenário Legião, lembrando que agora o Old Dragon tem um segundo cenário fantástico, que é o Valancia, que é doido demais, a gente ainda vai fazer aqui também, vai falar um pouquinho do Valancia em alguns vídeos mais pra frente, então começando esse tutorialzinho massa, que a gente vai trabalhar, vai fazer uma introdução do Old Dragon 2ª edição, falar de alguns conceitos básicos e ver principalmente os atributos, testes de atributos, e começar essa jornada, recomendo pra todo mundo, de que vocês conheçam o jogo, experimente o jogo, coloquem perguntas aqui nos comentários caso vocês precisem, né? Então, esse Old Dragon 2ª edição foi feito, foi escrito por Antônio Saneto e Rafael Beltrani, foi muito testado, muito comentado pela comunidade, ficou doido demais, otimizou, o joguinho tá redondinho, recomendo vocês experimentarem. Vamos ver aqui, olha, aqui, sumário do jogo, que é RPG, conceitos do jogo, usando esse livro, e os atributos, a gente no tutorial de hoje vai trabalhar essa parte aqui dos atributos, depois a gente vai ver em outros tutoriais mais pra frente, confiram, hein? Confirem, raça, classe, personagem, e depois essa parte daqui de campanha, equipamento, e mestrando, a gente vai ver, e principalmente, né? Depois do personagem, a gente vai direto pro combate, que é o que todo mundo quer saber direitinho, como é que faz os combates, né? Como sempre, começando com aquela pergunta, pra quem tá caindo de paraquedas aqui, não conhece RPG, o que que é RPG? RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde a gente junta um grupo de amigos, pra gente jogar, e ao mesmo tempo, criar coletivamente uma história. Pode ser uma história de fantasia, uma história de horror, uma história de ficção científica, ou qualquer outro tipo de história, mas o foco do RPG é esse. A gente joga, tem a parte de jogo, tem a parte que você rola dados, tem a parte que você luta contra inimigos, que você resolve conflitos, e no final, e ao mesmo tempo, a gente tá improvisando, como se fosse um teatro improvisado, e construindo uma história coletivamente, tanto o mestre, que os jogadores. O que que é o mestre? O mestre é aquele jogador, é um dos jogadores, que ele fica a cargo de descrever os cenários, e interpretar os personagens coadjuvantes, sejam eles antagonistas, aliados, personagens neutros, os monstros da história, os inimigos, os vilões, as mocinhas, os mocinhos, tudo que, todos esses elementos da história, que não sejam os protagonistas, que são os personagens dos jogadores, o mestre é esse camarada que vai interpretar, e mexer as mãos, e fazer vozes, e improvisar, e construir, e planejar as próximas cenas da história, as próximas batalhas. Ele é que vai coordenando, ele age também como uma espécie de diretor de cinema, também fazendo uma edição, assim, conduzindo a história que tá sendo criada coletivamente. Enquanto os jogadores, cada um dos jogadores, que é o role-playing game, jogo de interpretar papéis, vai interpretar, incorporar um personagem, criar um personagem, seja de qualquer, de gênero que for, seja no mundo de fantasia, ou na ficção científica, um astronauta, um cowboy, um guerreiro, uma guerreira, ou seja lá o que for, ele vai interpretar esse personagem, e vai ser o protagonista dessa história. Então ele vai falando pro mestre do jogo, através de uma conversa, através de uma conversa, ele vai falando o que ele quer fazer, o que ele vai fazer, como ele vai resolver os problemas que o mestre vai colocar no jogo, e junto com seus companheiros, seus colegas, os outros jogadores, que vão estar interpretando cada um, outros personagens dessa criação coletiva. Então é um jogo de interpretação, de papéis, de personagens, que envolve criatividade e envolve imaginação. Tem a parte jogo, que é a gente faz testes de dados, a gente vê se você vai conseguir vencer um obstáculo ou não, e tem a parte de criatividade e imaginação, que é a parte super divertida, as duas partes são divertidas, e que trabalha, você vai explorando um espaço imaginário. Você, mestre e os jogadores, vão construir um mundo imaginário, um espaço imaginário que vai ser explorado ao longo das sessões de jogo. Você pode fazer uma sessão de jogo, uma hora, duas horas, ou várias sessões de jogo, com campanhas que podem durar semanas, pode durar meses, que é como se fosse um seriado de televisão. Cada episódio, cada sessão de jogo, seria um episódio de uma história dos personagens dos jogadores, que são os protagonistas. E o World Dragon, e o World Dragon 2ª edição, é um sistema de jogo, é um conjunto de regras para jogos clássicos de fantasia medieval, de espada e feitiçaria, aquelas histórias, tipo o Senhor dos Anéis, tipo histórias do Conan, esse é o World Dragon, foi feito para ajudar, para dar suporte a esse tipo de criação coletiva de histórias de espada e feitiçaria. O foco, o foco da história, são o desenvolvimento de cada um dos protagonistas, dos nossos heróis, e também o desenvolvimento de uma trama maior. O lance do World Dragon é que ele é um RPG à moda antiga, ele é um RPG no estilo do Dungeons & Dragons na época dos anos 80. Ele tem essa característica que as regras são mais concisas, são mais simples, mas elas têm lacunas que vão ser preenchidas pela criatividade de mestres e jogadores e pela conversa, pelo improviso ali na hora, porque o foco principal está na criatividade, na diversão e no trabalho cooperativo de todo mundo na criação de uma história doida demais e de uma aventura maravilhosa e inesquecível. Então, o World Dragon tem três regras de ouro. Primeiro, o objetivo é entretenimento, o objetivo é ser divertido, ou seja, tudo que acontece no jogo tem que ser compartilhado, tem que ter o consentimento de todo mundo, você tem que conversar com os jogadores e tal, porque o objetivo ali é diversão. E o colaborativo, ou seja, tanto o mestre quanto os jogadores, precisam trabalhar em conjunto para a criação dessa história compartilhada e para resolver as questões que surgem no jogo. E é uma ficção, ou seja, é uma fantasia. O World Dragon foi feito e bolado para dar suporte à criação de histórias de fantasia, ou seja, não existe preocupação de estar cientificamente correto, a coisa é mais romancesca, mais pulp, então você imagina aventuras da Xena, por exemplo, dá uma boa história de Old Dragon, a Xena, a princesa guerreira, Jogo dos Tronos, Game of Thrones, por exemplo, dá umas histórias, você com o Old Dragon, dá para você construir história junto com seus jogadores, eles podem fazer cavaleiros, guerreiros, e esse é o clima do jogo. O Old Dragon tem alguns conceitos básicos, e o mais importante para quem está começando, para quem não conhece, do Old Dragon, tanto primeira edição, segunda edição, são os testes, realizar teste, então quando a gente está jogando no Old Dragon, você fala assim, vamos fazer um teste, o que é isso? Isso é o teste, é uma jogada de dados, são as jogadas de dados específicos para cada situação, quando vou subir, tem um monte de lobo correndo atrás de mim, e eu tenho que fugir, eu vou subir naquela árvore, aí quando você fala isso para o mestre do jogo, no Old Dragon, o mestre fala assim, olha, vamos fazer um teste de atributo, quando ele fala teste de atributo, significa que você vai rolar dado, toda vez a gente fala assim, vamos fazer um teste, você vai rolar um dado, para a gente ver, que é o elemento sorte, é a parte jogo do RPG, para a gente ver se você vai conseguir ou não, então primeiro, vamos conhecer os dados que a gente usa, então esse dado aqui, é o D20, que é esse aqui, esse aqui são os dados oficiais do Old Dragon, que estava no financiamento coletivo, aqui, isso aqui, é Heroes Old Dragon, você pode comprar lá na Buró, ele vem em uma caixinha bonitinha, eu abri hoje, para a gente fazer esse tutorial, ok? então aqui, olha só que legal aqui, esse é o D20, então quando fala assim, o Messi vira para você, fala assim, rola um D20, você vai pegar esse dado, que tem 20 lados, vai chegar e olha, tira dois, quase falha crítica, meu Deus do céu, então esse dado vai de 1 a 20, depois, nós temos esse dado aqui, que é o D8, é um dado de 8 faces, a gente usa para rolar, tem arma que dá 1 D8 de dano, quando você fala assim, arma dá 1 D8 de dano, significa que você vai, na hora que você acertar no monstro, pá, dá uma paulada no Goblin, pá, na cabeça do Goblin, deu 1 D8 de dano, você tem um porrente mágico, que dá 1 D8 de dano, aí você rola esse daqui, esse dado de 8 faces, beleza? Esse dado aqui é um dado especial, tem um dado de 10 faces, que é de 1 a 10, de 1 a 10, que é esse aqui, parece um pião, e tem esse daqui, que é o dado que vai de 10 em 10, é o dado das dezenas, para que existe esse dado? É para quando a gente quer rolar um D100, ou rolar por porcentagem, então o mestre fala assim, rola uma porcentagem, se der 20%, você consegue, aí você tem que rolar de 20 ou menos, então você rola esse dado, esse dado, esse dado aqui vai ser a dezena, esse dado aqui vai ser a unidade, então eu vou rolar aqui, por exemplo, a dezena deu 80, e a unidade deu 5, significa 85%, esse é o D100, mas muitas vezes, durante o jogo, pode aparecer assim, rola X em um D6, então por exemplo, você consegue rolar 1 a 3 em um D6, significa, se eu tirar 1 a 1, 2 ou 3 nesse dado aqui, que esse aqui é o D6, o D6 ao quadradinho, significa que eu consegui, olha lá, tirei 3, consegui, de 1 a 3 em um D6, então as vezes tem teste de dados que são assim, tem D2, que é o teste par, que é para ou ímpar, então você rola um D6 assim, se der par, seria 1 ou 2, esse a gente chama de D2, e o D3 é quando, vai rolar de 1 a 3, você rola 1 D6, divide por 2, não é bem difícil, mas por exemplo, você rola um D6, se for 1, 2 ou 3, 4 vai ser 2, 5 vai ser 3, vai ser 4, vai ser 1, 5 vai ser 2, e 6 vai ser 3, aí você tem um D3, você vai rolar, para tirar um dado de 1 a 3, você pode também rolar, o nosso, oh meu Deus, cadê? Ah, tá, aqui ó, esse aqui é o D4, que é um dado, de 4 faces, você pode também rolar um D4, e desconsiderar, se você tirar 4, por exemplo, na hora de for rolar, um D6. Então, esses aqui são os dados, os famosos dados de RPG, que eu já mostrei para vocês, né, e arredondamento, se acontecer alguma coisa, de você arredondar, no Drago, por exemplo, sair um 3.5, 3.9, você vai sempre arredondar para baixo, tá, quase nunca, eu estou tentando imaginar momentos, que tenha isso, mas caso aconteça, você vai sempre arredondar, para baixo, né, então, esse livro, e os nossos tutoriais, a gente vai seguir aqui, a ordem dos livros, então a gente vai fazer hoje, é sobre atributos, o próximo tutorial, vai ser sobre raça, depois vai ter um sobre classe, um sobre personagem, e o outro sobre combate, e depois vai fazer um grandão, sobre equipamento, magia, e dicas para mestrar, e aí a gente vai ver, comenta aqui abaixo, que tutoriais, que vocês querem que eu faça, se você quer que eu faça um vídeo, mais específico, de algum elemento, tá, que aí o tio Nitro, assim que eu conseguir tempo, que é pauleira, eu consigo fazer, lembrando sempre, visitem o site, Old Dragon Online, tá, vai lá, tem animação, tem vídeo, tem o Diaba 4, e visite, vai lá no link, Trito, Old Dragon, que eu vou botar aqui em cima, em algum lugar aqui, né, vai aparecer aqui, nesse vídeo, no começo, ou no final, e aí vocês visitem lá, e aqui no, 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 show notes, né, na, nas notas desse vídeo, também tem todos os links, que vocês precisam, para vocês queiram aprofundar, e conhecer mais sobre o Drago, baixar as regras, né, essas regras, o PDF das regras, que vai ficar gratuito, e disponível para todo mundo, para vocês conhecerem mais. Vamos ver o seguinte, elementos gráficos, quadro de testes, isso aqui é importante, quando você estiver, lá com o seu manualzinho, você de vez em quando, vai ver esses quadros de testes, nesses quadros de testes, eles vão te ilustrar, um teste, de dados, aqueles testes que eu falei ali, né, que a gente vai fazer. Aqui, ó, só para mostrar um exemplo aqui, você tem, afastar mortos-vivos, o que é afastar mortos-vivos? Isso é uma habilidade, que os clérigos têm, se você tiver cercado de zumbi, cercado de morto-vivo, e quer escapar dos mortos-vivos, o que você faz? Você rola 2D6, rola 2D6, e soma um bônus, esse é um bônus de nível, você soma o bônus do seu nível, né, de clérigo, depois a gente vai ver isso, mas só para dar um exemplo aqui, nesse quadro, então vai dizer que meu bônus é 2, né, eu vou rolar 2D6 aqui, ó, pegar 2D6 gigante aqui, e vou rolar aqui, ó, 1, rolei, deu 6, 6, moral do morto-vivo, para baixo, para baixo 2, para aqui, falha, para cima, sucesso, para cima, sucesso, então, se a moral do meu morto-vivo fosse 7, por exemplo, eu tirei 6, eu tirei 6, eu tirei abaixo, ou seja, é falha, esse morto-vivo, eu não consegui superar a moral dele, moral é isso, é a coragem, é a resiliência, a força de vontade de uma criatura, isso são para as criaturas, né, inimigos e antagonistas, eu rolei aqui 2, deu 6, mas a moral do morto-vivo era 7, eu tinha que tirar 8, para que ele fugisse, mas eu não consegui, eu tirei para baixo, para baixo é falha, o morto-vivo resiste a afastar do clérigo, se eu tivesse rolado aqui, ó, vou rolar aqui de novo aqui, ó, agora, agora deu 11, 11, moral do morto-vivo era 7, eu tirei muito acima, ou seja, eu tive um sucesso, eu tirasse 12, era sucesso total, eu tive sucesso, e o morto-vivo foge durante um turno, tá, então, ao longo desses tutoriais, a gente vai ver esses quadrinhos, quando vocês estiverem lendo o manual, de vez em quando, vocês vão ver esses quadrinhos, esses quadrinhos indicam, o que é teste, tá, e olha só que legal, aqui, se eu tirasse 7, que é a moral do morto-vivo, que ele, ele que está recebendo, né, a defesa dele é 7, eu rolei aqui, tirei 7, ele ganha, no Dragon tem essa regra, sempre a defesa, né, sempre vai ganhar, então, por exemplo, para você acertar o, o outro personagem, a gente vai ver depois em combate, normalmente é assim, ó, você vai rolar um D20, somar um bônus, né, você está atacando com a sua espada, você vai rolar um D20, somar um bônus, você tem que ser maior do que a classe de armadura do seu inimigo, então, se a classe de armadura do seu inimigo der um número, você vai ter que tirar acima desse número, se você tirar igual ao número, ele resiste, tá, então, é sempre assim, né, é, então, é isso aí, instrução de tabela, os outros livros básicos, então, a gente está trabalhando aqui com o livro 1, das regras básicas, e os outros livros básicos do Odo Dragon, é o LB2, que é o livro de regras expandidas, e o LB3, que é o de monstros inimigos, que é um bestiário, um bestiário doido demais, então, vamos lá para o tópico principal do nosso tutorial de hoje, que são os atributos, o que são os atributos? Os atributos são as principais características do seu personagem, tá, esses atributos são clássicos, eu aposto que muita gente aí já sabe, mas eu vou explicar, porque esse aqui é um tutorial, eu quero que até gente que nunca viu, falar de Odo Dragon ou de RPG, aprenda também, né, então, o que são os atributos? Eles, é a descrição através de números, a gente vê, quais são as habilidades físicas, intelectuais, sociais, você vai saber os pontos fortes, os pontos fracos, de que, e esses atributos vão influenciar em todos os outros elementos do seu personagem, tá, o seu personagem é o seu alter ego, é o seu avatar dentro do mundo de fantasia que vocês vão jogar. Então, os atributos são seis atributos básicos, força, né, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E todas as jogadas de dados do Odo Dragon, segunda edição, são influenciadas pelos atributos. O que é a força? Força é a potência física do personagem, efeitos musculares que ele vai fazer, então, é o quanto que ele consegue levantar, o quão forte ele consegue bater, quanto que ele consegue empurrar uma pessoa, arremessar um objeto, fazer efeitos de força mesmo, né, e a força vai variar de três até dezoito, né, nos personagens. Se você tem três a oito de força, significa que você é fraco, fraco pra caramba, é franzino, entendeu? Precisa tomar vitamina, bem fraquinho mesmo, né, você vai gastar muita energia para tarefas simples e pra fazer exercícios físicos, você tem pouco, pouca força, né? Depois a gente tem aqui, mediano, de nove a doze é mediano, tarefas comuns, não é problema, isso aqui é tipo normal, de nove a doze, sempre vocês tem que lembrar o seguinte, atributos de nove a doze, nove a doze, seria um ser humano médio, ser humano normal, né, mais forte, menos forte ali, mais dentro, não é um atleta, não é um cara que treina, né, é normal. Então, aqui é o mediano, você pode carregar peso, é cabível, mas, é, ninguém vai, você não se destaca pela sua força muscular. De treze a dezesseis, aí você já é forte, tá, você já é atleta, você já faz trabalho braçal, né, pessoal vai pensar duas vezes, antes de arrumar briga com você, você já tem os músculos. E de dezessete a dezoito, aí é nível olímpico, sempre chegar a dezessete a dezoito, o nível é, assim, é raro, são pessoas muito acima da média, né, por exemplo, um dezessete, força dezessete, força dezoito, o cara é enorme, é forte pra caramba, pode carregar um peso impressionante, né, um peso olímpico, um levantador de peso olímpico, comparado com a pessoa normal de nove a doze, não tem comparação, né, então é isso, dezessete a dezoito, muito forte. A destreza, determina a habilidade, a agilidade, e a precisão, a finesse dos movimentos, tá, então, a gente trabalha a destreza, quando você precisa arremessar, se você é preciso em arremessar as coisas, né, se você tem destreza física, manual, se você é ágil, se você é rápido, flexível, se você esquiva de um golpe, assim, né, tipo Bruce Lee, pá, Bruce Lee tinha destreza dezoito, né, e, se você tem três a oito, você é letágico, você é lento pra caramba, né, você é desajeitado, você vai tentar fazer alguma coisa, trabalho manual, você quebra os trem, de nove a doze, você é mediano, as tarefas simples são realizadas com competência aceitável, tá, é o normal, é destreza normal, é a média das pessoas, né, você esquiva e tal, de vez em quando você quebra alguma coisa, mas nem sempre, é isso aí, você consegue arremessar uma pedra, às vezes você acerta, às vezes você erra e tal, mas não é tão ruim quanto o camarada lá, o letárgico de três a oito. De treze a dezesseis, aí você já é ágil, você já tem movimento gracioso, já é um atleta, já tem treinamento, você já tem finesse nas mãos, já pode ser um olives, alguém que, ou então, um arremescedor de dardo, um arqueiro com boa destreza, que acerta a distância, né, de treze a dezesseis, aí você já saiu da média, já tem precisão. E dezessete e dezoito, não, aí é uma raridade, aí o cara já é nível olímpico, é um arqueiro olímpico, é ágil, um corredor, né, de olimpíada, assim, um atleta mesmo, um jogador profissional de futebol, que é bem ágil, preciso, tem as mães de fazer as embaixadas, e é isso aí, essa que é a destreza. Agora, a constituição, o que é a constituição? A constituição é o vigor, é o vigor, a resiliência do personagem, é a saúde, né, todo mundo malhando, galera, ah, tal, é isso aí, é a capacidade de se manter vivo e saudável, a resistência, por exemplo, você toma, toma altas brejo, assim, e, não fica bêbado fácil, no dia seguinte não tem ressaca, tem constituição forte, né, pode caminhar, sair correndo no deserto, que sua pouco, cansa pouco, por exemplo, resiste a veneno, isso tudo é constituição. E a de 3 a 8, é a constituição frágil, ah, esse aí tem doença o tempo todo, é debilmente, tem aparência debilitada, enferma, né, ele parece que vai desmaiar qualquer coisa, se tomar um soquinho assim, ele capota, então é o franzino, né, de 9 a 12, é mediano, então, é o médio, é a normal, se não é uma pessoa normal, ela, se correr durante um certo tempo, ela vai cansar, né, dependendo do veneno, ela tem que ser tratada, senão morre e tal, ou frágil não, ele pegou o veneno, cara, já foi pro saco, mas o mediano não, é o médio ali, ele pode, é, aguentar um soco, mas os três socos, ele pode cair, ele não é atleta, nem nada, não tem a, o vigor de um atleta. O resistente, de 13 a 16, aí ele aguenta mais impacto, ele tem mais pontos de vida, a gente vai ver esse lance do, da Constituição, né, ele é incansável, e dificilmente vai ser nocauteado. Já, de 17 a 18, não, aí o cara, cara, o cara pode beber, acetona, assim, que não vai sentir nada, o cara é vigoroso, picar uma, uma cobra, só ardeu um pouquinho, assim, mas não acontece nada com ele, porque ele é 17, 18, né. Inteligência, o que que é inteligência? A inteligência, ela mede o aprendizado, a capacidade de usar o conhecimento e relacionamento do personagem com as forças arcanas, tá? No Old Dragon, né, e é, seguindo a tradição dos RPGs de fantasia medieval, desde o Dungeons & Dragons, por exemplo, existem dois tipos de magia, você tem as magias arcanas, que são as magias feitas pelos magos, que não tem relação com divindades, e as magias divinas, que são feitas pelos clérigos e que são dadas e fornecidas por divindades. No caso da inteligência, ela vai regular a quantidade de magia arcana, que o personagem vai poder memorizar, usar e tudo. Também lida com os idiomas, a quantidade de idiomas que um personagem vai saber, por exemplo, a quantidade de relacionamento, de conhecimento que ele absorve, né. De três a oito, o cara é inepto, o cara é bem burrinho, entendeu? Ele não consegue guardar conhecimento, o aprendizado de coisas simples é difícil, o raciocínio é simples, é lento, pode ser quase confundido com o de uma criança, então o Drax, né, o Drax, do Guardiões da Galáxia, ele tem inteligência oito ali, pelo menos, né. De nove a doze, não, aí já é uma pessoa normal, mediana, inteligência média, na escola tirou seis, sete, assim, não era o CDF, não era o nerd, mas tirava lá as suas notinhas, de vez em quando tirava as notas vermelhas, é o mediano, né, é o normal, né. O de treze a dezesseis, aí não, aí já se destaca, a pessoa é mais inteligente que a maioria das pessoas. Aqui já começa a entrar a galera que vai fazer mago, por exemplo, aqui no treze e dezesseis, tá, tem uma memória muito boa, invejável, lembra data, lembra nome, já fala mais de um, dois, três, ou mais idiomas, e dezessete e dezoito, aí não, aí é Einstein, aí é gênio, aí é o cara que, tem a manha total das coisas, entendeu? Então aí já é, é, o camarada mais, é, inteligente mesmo, né, e, mais, é, esperto, e, gênio mesmo, memória fotográfica, consegue memorizar trocentas magias, né, acumula, sabe falar vários idiomas, aprende idiomas antigos, dracônicos, assim, rapidinho e tal. Depois vem sabedoria, esse atributo sabedoria, pra quem tá começando, às vezes dá uma pouca confusão, porque ele junta várias coisas num atributo só. A sabedoria, ela representa o senso comum, o discernimento, a ligação do personagem com as artes, né, consigo mesmo, né, a ligação do personagem com as divindades, com a natureza, é a sabedoria da vida, a sabedoria natural, diferente da inteligência, que é a sabedoria acadêmica ali, né, A sabedoria também tá ligada à percepção, tá ligado ao quão ligado, ao quão intuitivo você é, ao quão atento você é ao que tá acontecendo ao seu redor, né, então, o cara que tem, um personagem que tem de 3 a 8 de sabedoria, ele é impulsivo, ele não é sábio, ele faz besteira, ele se distrai facilmente, ele é pego, ele é desatento, ele não presta atenção numa situação de perigo, assim, né, o lobo morde a bunda dele, ele nem nota que o lobo tá chegando, porque ele não tem esse senso, né, de essa intuição. A sabedoria também é ligada com a força de vontade, quanto mais sábio a pessoa, quanto mais sabedoria a pessoa tem, mais força de vontade, força espiritual, assim, fé e tal, pra resistir, dominação mental, essas coisas, o personagem vai ter. De 9 a 2 é mediano, né, você tem uma intuição, você tem um bom senso, você tem decisões fundamentadas, né, e é o normal, assim, é a média mesmo. De 13 a 16, não, aí você já é acima da média, já é intuitivo, né, suas decisões são baseadas em planos lógicos e filosóficos, né, você presta atenção nas situações, você entende a situação rapidamente, você entende intuitivo, você detecta coisas que estão fora da ordem, por exemplo, você já começa a dar conselhos, o pessoal já te escuta, isso aí é o sábio de 13 a 16. E 17 a 18, não, aí o cara é, tem o intuitivo, ele é quase, ele quase prevê o que vai acontecer de tão conectado que ele é, tipo um Jedi, assim, um Jedi tem lá a sabedoria 18, né, o Kim Jong-un, ele sente, sente o perigo, ou, sentiu uma perturbação aqui, tem alguma coisa errada nesse lugar, isso é personagem com sabedoria bem alta, e força de vontade, assim, no 18, cara, tem o Checo Vampiro, tenta hipnotizar, assim, o cara diz o outro, não, você não me afeta, porque a força de vontade dele é tão violenta, né, ele tem convicções fortes, assim, que é impossível, né, e no final, o carisma, que eu adoro esse atributo, o carisma determina as habilidades sociais do personagem, o magnetismo pessoal, quanto que a sua presença afeta as pessoas à sua volta, então o carisma, por exemplo, David Bowie, que eu adoro, né, ou então o superstar, imagina aí um superstar aí que você curte, um rockstar, um cara, uma pessoa muito famosa, que você não consegue tirar o olho dela, a pessoa, ela trai, ela trai a atenção, esse é o carisma, ele tem magnetismo pessoal, e também é o cara, camarada, tipo o Han Solo, assim, né, que tem a manha de conversar, de manipular, de lançar um lero, assim, né, fazer um xaveco, assim, e manipular as pessoas, convencer as pessoas, um grande vendedor, por exemplo, tem carisma alto. De 3 a 8 aí, cara, 3 a 8 é o descortês, né, é o chato, é o ranzinza, é o, né, a Vandinha, né, a Vandinha, por exemplo, ele, ele, tem dificuldade de expressar, empatia, realmente, é uma pessoa insociável, né, é, o pessoal acha ele um chato, ou depressivo, maçante, ou ele é enraivecido mesmo, xinga todo mundo, esse é o descortês, de 3 a 8. De 9 a 12 é mediano, o carisma de 9 a 12 é a pessoa educada, consegue demonstrar empatia sociável, né, consegue convencer com a palavra, mas não seria um líder de uma banda de rock famosa, né, já de 13 a 16 aí já é a influente, já é o influencer, né, já é a pessoa que tem tato social, que tem a manha do social, né, fala as coisas certas nas horas certas, convence as pessoas, influencia, já tem fama, entendeu, ou então tem uma beleza, né, tanto física, quanto espiritual, quanto personalidade, assim, cativante, que seduz, que convence o povo, né, e esse é o de 13 a 16, já é acima da média, e de 17 a 18 aí não, aí é o popstar, é o superstar, apareceu todo mundo, já olha assim, né, é impossível passar desapercebido, ou é capaz de convencer qualquer pessoa, capaz de vender geladeira pra, pra, é, Inuit, né, pra, 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 pra gente que mora na Antártica, por exemplo, é o cara que tem a mãe, que passa a lábia ali, ó, e tal, convence todo mundo, né, capaz de, de fazer a pessoa trocarem suas crenças, mudarem de opinião, esse é o ídolo, o 17 a 18. E aí, como é que a gente joga nos atributos, como é que a gente testa atributos no jogo, que é o grande lance, né, que a gente tem que aprender. Bem, primeiro, como é que a gente determina o atributo? Você tá construindo seu personagem, a primeira coisa que você vai fazer, é rolar os seus atributos. Então, tem três tipos de rolamento no outro, Drago 2ª edição. Tem o estilo clássico que a gente fazia lá, que tinha o Nitra velha, eu jogo RPG desde 1984, né, direto. Então, lá em 1984, quando eu jogava lá, o D&D basicão, caixa vermelha, doido demais, Frank Mendes, sei lá, a gente rolava assim, chama 3D6 na ordem, 3D6 na ordem, que é, você rola 3D6, por exemplo, eu tirei aqui, é, 7, 8, 9, 10, 11, 11, e aí você bota na ordem, então o primeiro atributo é força, eu tenho 11 de força. E aí eu rolo de novo aqui, deu aqui, você rola 3D6, quando a gente fala rolar 3D6, é fazer isso, rolar 3D6, deu 7, 8, 9, 9, então minha destreza é 9, eu boto lá. Depois que você marca os atributos, aí você vê o que você vai fazer com aqueles atributos, você fala assim, cara, nossa, força 12, destreza 9, né, é, ok, aí, aqui é, é, constituição deu alta, deu 9, 10, 11, deu 11 de constituição, você vai fazendo, e depois você vê os seus atributos que você saiu, e monta o seu personagem, tá, normalmente quando você rola o 3D6 na ordem, se ira o clássico, você vai ter uns personagens assim, mais, mais baixos, mais fraquinhos, mas atributo baixo também é muito divertido, tá, é muito legal você, é, jogar com um guerreiro fracote, um ladrão desastrado, dá muito humor, dá uma sensação bem legal, né, normalmente o pessoal mais veterano curte fazer essas experiências, então eu recomendo, fica convite aí, vocês, de vez em quando, de vez em quando, se julgarem o personagem com atributo baixo, vocês vão se divertir a beça, então o estilo clássico é esse, 3D6 na ordem, vai marcando nos atributos, depois tem o estilo aventureiro, que você rola 3D6, e aí você seleciona os atributos que você quiser, se quer fazer um mago, você bota mais na inteligência, quer fazer um clérigo, bota mais na sabedoria, quer fazer um guerreiro, né, um guerreiro de porrada, bota mais na força, um guerreiro de ataque à distância, bota mais na destreza, rola 3D6 e distribui, e o estilo heróico, que é o que normalmente o pessoal usa hoje, né, hoje em dia, você rola 4D6, tira o menor, e soma o resto, então por exemplo, vou rolar aqui 4D6, deu 1, 5, 3, 4, eu vou tirar o 1, e eu vou somar, 5 mais 3, 8, 9, 10, 11, 12, deu 12, então o estilo heróico, os personagens vão ficar com os atributos um pouco mais altos, aí você rola 4D6, tira o D6 mais baixo, e distribui do jeito que você quiser, na força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência, sabedoria, e carisma, ok? Então é isso aí, é isso aí, no estilo clássico fica um pouquinho mais fraco, no estilo aventureiro você customiza mais, você cria o personagem de acordo com o que você quer, e no estilo heróico eles ficam com os atributos mais altos um pouquinho, tá, e você escolhe de acordo com o que que o seu grupo de jogo, o que que vocês, que tipo de aventura que vocês querem jogar, que é uma coisa mais pauleira, mais sobrevivência, mais, aí você rola 3D6 na ordem, ou 3D6 e distribui do jeito que quiser, os atributos tem modificadores de atributo, mais pra frente a gente vai ver, esses modificadores vão entrar nos testes de atributo, em alguns testes, em vários testes vão, eles vão interferir, a gente vai ver isso depois, mas, os modificadores são os seguintes, se o seu atributo é de 2 a 3, o modificador é menos 3, 4 a 5 menos 2, 6 a 8 menos 1, de 9 a 12 não tem modificador, 3 a 14 mais 1, 15 a 16 mais 2, 17 a 18 mais 3, 19 a 20 mais 4, e, isso, mais pra frente a gente vai ver, mas só pra vocês saberem, e vejam, quanto maior o atributo, maior magias extras por dia, o personagem pode memorizar, então, você vai fazer um mago, normalmente, você recomenda se fazer, pelo menos, com inteligência de 13 a 14, vai ter uma magia extra por dia, se você fizer de Kim, com inteligência de 15 a 16, vai ter uma magia extra de primeiro nível, uma de segundo nível, e por aí vai, a gente vai ver isso depois, né, mas o mais importante agora, é isso aqui, teste de atributo, então, você está lá no jogo, ah, meu Deus, o lobo está correndo atrás de você, quer comer a sua bunda, aí, eu, meu Deus do céu, eu tenho que fugir desse lobo, eu vou subir naquela árvore ali, mestre, eu vou subir na árvore, beleza, então, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste de destreza, pra ver se você consegue escapar, subir rápido, antes que o lobo coma a sua bunda, vamos lá, então, aí você rola um D20, um D20, que é esse daqui, e aí você pega o valor do seu atributo, vamos dizer que o atributo, meu atributo de destreza é 12, 12 de destreza, que é normal, eu vou rolar um D20, e tem que ser, igual, ou menor que 12, igual ou menor do que o valor do atributo, aí vai ser sucesso, aí eu vou conseguir subir na árvore, se for acima do valor do atributo, se eu rolar um D20 e rolar acima do valor do atributo, vai ser falha, ou seja, teste de atributo, quanto menor, melhor, quanto maior, pior, tá, o teste de combate, de ataque é diferente, quando a gente rola ataque, a gente vai ver depois, se vai rolar um D20, quanto maior, melhor, então, se rolar 20, doi demais, nossa, acerto crítica, acertou na cabeça do moço, tirou um, falha crítica, deu tudo errado, no caso, teste de combate é o oposto, quanto menor, melhor, se tirar um, bem sucedido, tirar 20, falhou, não tem jeito, não importa o atributo que você tenha, não importa o bônus que tenha, você falhou, então, vou rolar aqui, eu tenho atributo 12, vamos ver se eu consegui subir na árvore, ó, deu 6, 6 é abaixo de 12, ou seja, eu consegui o que eu pretendia, ok? Ajuste de testes, muitas vezes, o teste que você vai fazer, a situação, pode ser fácil, muito fácil, difícil, muito difícil, aí, por exemplo, o mestre fala assim, ah, essa árvore é muito baixinha, vai ser fácil você subir, então, ele me daria o modificador de mais 2, se for fácil, se o teste de atributo é fácil, você coloca mais 2, se for muito fácil, você coloca mais 5, mas mais 2, mais 5 aonde, tio Nino? mais 2, mais 5 no atributo, então, por exemplo, o meu atributo é 12, se o teste é fácil, eu vou rolar como se o meu atributo fosse 14, então, eu vou rolar aqui de novo, ó, e tirei 18, não deu certo, caiu, e o lobo mordeu minha bunda, ó, meu Deus do céu, mas se fosse muito fácil, eu falo assim, olha, é muito fácil, porque você está com as botas de subir em árvore, com essas botas, cara, você tem mais 5 em teste de subir em árvore, ou seja, se a meia destreza é 12, mais 5 dá 17, eu vou rolar aqui de novo, ó, deu 6, tranquilo, subi, beleza, se for difícil, por exemplo, olha, vai ser difícil, porque é uma árvore de, é um cactus, não tem, você vai ter que subir no cactus, tem espinho para todo lado, você vai esfiar a mão no espinho, vai ser difícil demais, vai ser sofrido, vai ser muito difícil, não, vai ser difícil, né, um cactus, é um cactus que não tem muito espinho, então é menos 2, então meia destreza é 12, com menos 2, 10, eu vou ter que rolar abaixo de 10, deu 9, deu 9, nossa, consegui, mesmo sendo os espinhos, eu consegui, mesmo com o teste difícil, botando a penalidade no meu atributo, se o teste for muito difícil, é menos 5, então meia destreza é 12, se fosse muito difícil, se fosse um cactus vivo, cheio de boca, que morde a gente, na hora que você sobe, elas vão mordendo a gente, é um cactus devorador de panaca, que está rodando no deserto, um cactus devorador, nossa mãe, eu tenho que subir no cactus devorador, senão o lobo vai mudar minha bunda, o que eu faço? Menos 5, muito difícil, o mestre fala assim, olha, esse teste é muito difícil, eu tenho 12, menos 5, eu vou rolar como se fosse, se eu tivesse atributo 7, então eu rolo aqui, deu 12, não deu certo, o lobo chegou, e comeu a bunda do meu personagem, então é isso aí galera, esses são os testes de atributo, moleza né, moleza pura, acúmulo de ajustes, o que pode acontecer? Pode ter uma situação, que tenha várias complicações, coisas que são vantagens para os jogadores, desvantagens, e vai juntando, os ajustes fácil, com difícil e tal, aí, você vai somando os ajustes, positivos e negativos, e vê o que deu no final, e fala para o jogador, olha, faz um teste com mais 2, com menos 2, né, por exemplo, então, tem um exemplo aqui, ó, o guerreiro precisa abrir uma passagem entre barras de ferro, que fecha uma saída dos esgotos da cidade, para fugir dos homens do duque, a grave está enferrujada, então, o mestre fala assim, ó, faz aí mais 2, aí, tem um ladrão lá, se o ladrão do grupo, fala assim, não, quero, antes você tentar, eu vou dar uma, uma cerradinha aí, nas beiradas, aí, o mestre fala assim, beleza, com essa cerradinha, aí, o guerreiro vai rolar com mais 5, então, vamos dizer que o guerreiro tenha 16 de força, com mais 5, deu 21, nossa, tranquilo, é, rolar abaixo de 21, ele vai conseguir, numa boa, mas, é, por exemplo, se ele estiver fazendo isso com pressa, porque, tem os cães do, 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 os cães do, do duque, né, que eles invadiram a casa do duque lá, os cães do duque estão vindo, os soldados estão vindo, eles vão ter que abrir a porta mais rápido, o mestre pode chegar e falar o seguinte, olha, como vocês estão com pressa, deu menos 5, então, você tem mais 5, por causa da serrinha, mais menos 5, porque a galera está chegando, vocês tem que fazer isso com rápido, então, faz o teste sem nada, mais 5, menos 5, anula, rola, o d20, e, com a força 16, rolei aqui agora, e rolou, porque saiu 11, então, deu certo, ele conseguiu abrir, e escaparam dos cães do duque. Atributos não evoluem, no Old Dragon 2ª edição, diferente de vários outros RPG, não tem evolução de atributo, tá, isso foi uma decisão de design, que eu apoio, que eu achei ótimo, ok, porque, aí mantém o jogo mais balanceado, nos 10 níveis, né, os personagens tem 10 níveis, depois dos níveis acima, o jogo muda, diferente, a gente vai ver isso, quando eu fizer o tutorial, lá do livro 2, ok, né, então, evolução de atributo, o atributo só muda, por meio de magias temporárias, tá, que não sejam permanentes, ok, porém, caso o seu grupo, tipo, ai, mas a gente quer que tenha evolução de atributo, não tem problema, no livro 2, tem regras alternativas, pra evolução de atributo, eu, tio Nitro, adoro isso, adoro que o atributo fique o mesmo, que é bom que ele se mantém importante no jogo, até o final de uma campanha, tá, eu adorei isso, e é bem old school, é bem, é bem escola velha, essa decisão, e é isso aí galera, no próximo, a gente vai trabalhar, raça de personagem, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá, então aqui, ó, vai pro próximo, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, do Old Dragon 2ª edição, deixe seus comentários, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse tutorial, pra mais gente conhecer o Old Dragon, tá, visite aqui o link tree do Old Dragon 2ª edição, que eu botei aqui, aqui, tá aqui embaixo, aqui no canal, né, visite o Old Dragon online, pra você, conhecer, e conhecer essa comunidade, a comunidade Old Dragon, é uma comunidade genial, boa demais, visite lá a gente, lá no, no WhatsApp, visite a gente lá no Telegram, converse, tem o Reddit também, do Old Dragon 2ª edição, agora, o Reddit oficial, que também você pode ir lá, perguntar e tudo, e vamos jogar Old Dragon, que hoje, Old Dragon, é doido demais, até o próximo tutorial, Old Dragon 2ª edição, e fica aí, com o, a, essa animaçãozinha, com esse, essa vinhetinha, doido demais, que foi enviada pra mim, com, que eu agradeço muito, pelo pessoal do Old Dragon, pelo pessoal da Boró Brasil, e visite o Old Dragon online, até mais galera, muito obrigado pela atenção, e até o próximo, tutorial Old Dragon, Nitro Dungeon, não, 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 Yeah, yeah.